E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo de quebra-vaso no Plants vs Zombies 2 Se você quiser ver essa série de quebra-vaso desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, é o seguinte, está chovendo aqui na minha cidade, então se estiver ouvindo um chiado aí, é a chuva Eu ia jogar hoje Perseguição da Pene, mas está com esses maisinhos aqui, ó Esses maisinhos E são os que eu já passei, né? Eu posso até jogar os nível 3, né mano? Né não? Nível 3 aqui, ó Vamos fazer esse nível 3 no vídeo de amanhã, certo? Nível 3 é complicado, é difícil Vamos tentar fazer no vídeo de amanhã, não sei É que eu estou sem missão épica também, se aparecer uma missão épica aí Essa daqui a gente não conseguiu passar, né? Se aparecer uma missão épica, a gente tenta aí, certo? É... vamos lá Vou fazer um quebra-vaso Estamos no último aqui, pelo que está desbloqueado aqui, né? Que é o do oeste, pacotes do oeste Vamos lá Tem que concentrar aqui Se puder deixar o like no vídeo, galera Ajuda demais Ih, rapaz, tem carrinho, mano Puts Com certeza tem que pôr aqui Tá, acelera Acelera Posso trazer isso pra cá agora Não tem planta, mas não é isso mesmo Protege aqui Aí eu tiro isso aqui primeiro Pra passar isso pra cá Você Ih, rapaz, esse é resistente, hein? Ah, tá Às vezes ele vem com a placa, às vezes não, né? Que bom que ele não veio E agora? Também não veio, ainda bem Ah, aqui Agora ferrou Será que dá pra ele levar, mano? Vai demorar um pouco, né? Mas o jeito é esperar Para que a noz aguente um tempo aí Aqui Só falta aí de novo Agora ferrou Ah, aqui talvez Tá Adobo, boa Pô, não é possível, mano Aqui, né? Aqui Não, passa O problema vai ser com a ola de cima, né? Boa 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 Pô, nem acredito Vamos passar, não vamos? Vou levar esse aqui primeiro Vou ver essa noz ali, ó Ó, a zoeira do jogo, ó Boa Boa Trava ele Não quero ter problemas Conseguimos Não foi fácil não, hein? O louco O jogo só me deu quatro Dupla ervilhas É Bits para ervilha, né? Só quatro, mano Mas passamos Foi difícil Mas passamos Vamos lá Próxima fase Se me falaram que o nome da fase É uma dica, né? Ó Espetinhos de frango Vamos ver Meu Deus Enfim Agora Agora ferrou Preciso de um feijão Só o feijão Me ajudaria Obrigado Aqui, né? Esse aqui Esse aqui já era, né? Ó, tentando puxar ela aqui, ó Burrice minha É Mano, esse aqui vai ser difícil, hein? Vamos lá Vamos lá De novo Eu posicionei O errado foi eu ter posicionado lá os Os espinhos Tem que ter um aqui Uma aqui Uma aqui E isso aqui Que eu coloco uma aqui Não aqui, né? Acelera o tempo Mas será que esse cara vai morrer? Tem uma resistência boa Essa tigela aí, mano Boa Agora Ferrou Né? E é muita Muito zumbi resistente, né? Ah, mas aí não, hein, Joco Aí não Vocês estão de sorrir comigo Me dá pelo menos uma dupla ervilha aí Me ajuda aí No mínimo uma Se for duas, melhor ainda Mas no mínimo uma Valeu Aí, o melhor início possível Que eu posso tirar esse aqui, ó Sem problema Boa Sério? Pior que eu não sei se esse cara é muito resistente ou não Né? Nem tanto Esse aí dá pra levar Boa Boa Se aqui era pra ter feito em outro lugar, hein? Bora aqui Boa 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 Você comecei bem se aqui, mano Eu errei Era pra eu ter feito o espinho na terceira fileira Não na última Esse foi o meu erro Boa Mais uma E um feijão Boa Vem aqui, vai Ué, jogo é sério? Ô, valeu Será que o feijão atinge esse cara? Nossa, abri que sem querer deu certo O feijão Você acerta ele, né, feijão? Não Então vai Ah É Tive que abri que eu usei os As galinhas O jeito que eu ia tentar é um monte de vez, né Pior que eu dei sorte Consegui um monte de planta Não é bom vir um feijão assim Não sei se isso aqui é feijão, enfim Deve ser, né Não é bom ele vir assim, não Tem que vir depois Boa Ó, cliquei sem querer aqui Nem acredito Ó, tamo bem Tamo bem Nossa Aí sim Boa Nossa chance, hein, galera Boa Não ativou nem o feijão Isso aí é perigoso Aqui Tive que usar o adubo ali Aqui embaixo tá perigoso também Não tem a placa Não tem Agora ferrou Nem tanto, vai Você consegue, vai Vai Só vai Vocês conseguem Trava aqui Você vem aqui embaixo Isso Boa Pera aí Não, eu não queria fazer ali Eu queria desativar Pelo Olha a caquinha Olha a caquinha Ferrou Boa, peraí Enfim Vou ter gasto a grana aqui Não tem jeito não Se eu disparo e vi Se não me engano Tá quase morta já Boa Conseguimos Nem acredito Tem que gastar dinheiro Não tem jeito Muita moeda Moedas, moedas Moedas Tá mais no poder E no adubo É isso aí Jogo trolando Nós É Vamos lá O final Isso aqui é um puzzle Sério? Dispara ervilha? Vocês só vão me dar Dispar ervilha Batatamina Tá de brincadeira Se eu abrir um negócio E vier um zumbi Mano, vocês não estão ligados Quase faltou luz aqui Não sei se deu pra ver aí Tá, boa Pô, o jogo tá me dando muita planta O louco, valeu Eu tenho que usar isso rápido Não tem onde usar, pô Aqui Trava isso, vai Não sei se deu pra vocês verem Mas quase faltou luz aqui Piscou a luz Ok Vem aqui Agora deu ruim Pera aí Abre aqui, abre aqui Trava isso Até eu saber O que eu tenho que fazer com ele Pior que não dá, né Dá pra eu travar ele ali sim Pera aí Ferrou, né Tá Beleza Temos que pensar mais Um pouquinho mais É que veio muita planta E eu não tive onde colocar A verdade é essa Comecei a clicar nos vasos E eu consegui muita planta Ó, essa daqui já não é tão útil Deixa aqui Essa daqui é boa Vem aqui Vem aqui Vem você aqui Ahn Enfim, mesmo assim Não vai ser fácil não, hein Matar esse aqui Eu só vi o zumbinho voando Eu pensei Mano Que que é isso Salva nós Batata mina Isso Garota Vamos com calma Com graciosidade Aqui não tem, tá Mano Mas dá pra planta não Aqui já era, né O cara de lá de cima Vamos lá, ó Deixa eu ver Só as plantas que tem Tem um adubo Tá, beleza Vamos lá Tem um adubo Interessante usar Na batata mina, né Eu tenho uma estratégia Pra fazer com a batata mina E é o seguinte, ó É só porque eu tinha Uma estratégia com ela Não veio ela agora Agora veio Ó, eu coloco ela Aqui Deixar ali Depois eu vou fazer Não vai conseguir também, né Ali não vai dar não Ah, vai Vamos torcer Vai perder uma planta Mas perder uma só Não tem problema não Será que vai? Boa Você aqui Vamos lá Dá pra vocês levar Vamos com calma Começamos bem Essa daqui Vamos ver se dá pra levar Vai ser aí Não sei não Boa Vamos descer pra cá Agora Começar daqui Que sorte Fora a verdade Boa Boa Tá Quebra aqui em cima Congela aqui Vem você aqui Vem pra cá Vem pra cá E quebra Acelera Acelera O zumbi que aparecer aqui Será congelado Então desce aqui Desce aqui Acelera de novo Muito bom ter congelado ele Né Sobe aqui Na verdade Vamos começar aqui em cima Agora Boa Problema Temos um problema Lá embaixo Congela ele Vai Até eu resolver Se eu Abrir isso aqui Na mesma hora Os dois serão Explodidos Né Isso Isso aí O problema Aqui é o touro Brincadeira É Vou ter congelado ele Pra eu evitar Perder aquela planta Aquela planta Ia ser importante Acho que o Despara-evilha Aguenta matar ele Vamos ver É só descer Esse aqui também Né Eu também Não me ajudo Boa É Aqui né Melhor agora Tá Tem que ser na sorte Agora galera Boa Aqui Carrega Carrega a batata Sério que tu não carregou É Não carregou É Brincadeira Mas vamos Vamos por aqui mesmo Temos uma Boa Tá Trava Não perderei Agora não De jeito nenhum Trava de novo É que essa Despara-evilha Tá bem Acabada Já Boa Tá Dá pra você levar Essa daí Me ajuda aí Pô Pior que não dá Não Acho que Travar uma vez Já dá Que essa Despara-evilha Já tomou muito dano Boa Boa Congela Pego adubo Tá vendo como é que ela morreu GG Tive que gastar dinheiro Mas fazer o que Completamos pelo menos Conquista desbloqueada Vaqueiro dos vasos Isso aí Deve ser 4 mil moedas Como foi aquela Aquela hora 4 mil moedas Isso aí Será que desbloqueia mais? Não O que é isso aqui? Conclua a onda 15 No infinito Interessante Só que eu já fiz Os poderes Pra mover o vaso Só que eu já completei Aqui Não tem mais Acho que não tem mais Não Eu posso jogar Um infinito Em live O que vocês acham? Fazer uma live Jogando O infinito Dos vasos Vamos ver Quer ver? Se eu voltar aqui Vai estar do mesmo jeito Certo? E Se eu vier aqui Voltar Entrar em outro mundo Qualquer Acho que vai estar também Do mesmo jeito Do mesmo jeito Só tem esses mesmo Tinha que ter de todos os mundos Mas enfim Bom Então é isso galera Completamos aí O quebra vaso Acho que não tem mais Amanhã a gente pode fazer Esse nível 3 Aqui Nível 3 Que é o mais difícil Não sei não Vamos ver Porque eu não completei ele Eu completei o 2 Tá vendo? O 2 A não ser que amanhã Também venha a missão épica Aí a gente faz a missão épica E na arena aqui Nós temos Estamos com 1.08 Já completamos 1.070 ali E eu vou perder daqui a pouco Só para eu voltar para o início E pegar mais moedas de novo Esses 11.000 eu vou guardar Que eu não estou com tanto assim Ainda faltam 2 dias Para a arena terminar Quando começar a próxima arena A gente joga Beleza? E gravo Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo